Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa viagem à Serra da Estrela, tá? E no final desse vídeo eu vou contar pra vocês quanto que nós gastamos para ir a essa viagem, beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá pessoal, eu queria que vocês hoje imaginam que é a Serra da Estrela, uma pena que nós tem muita merda, mas a paisagem é linda mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então é isso pessoal Obrigada a todos que assistiram Que ficaram comigo até agora E eu peço a vocês, não se esqueçam Gente, inscrevam-se no canal Deixem aquele like, beleza Isso é muito importante pra você acompanhar Todos os vídeos que eu trago aqui Toda quinta-feira, lembrando Toda quinta-feira Às 21h, horário de Portugal Às 18h, horário de Brasil Do Brasil, tá bem? Vai ter vídeo novo no canal Toda quinta-feira Então anota aí Então gente O meu custo foi apenas de 30 euros de combustível Tá? Eu pra ir e voltar, ainda sobrou Mas lá tem várias outras coisas Que você pode estar conhecendo Se você quer gastar um pouquinho mais Ou se divertir um pouco mais Tem restaurante Lá tem o mercado Onde tem Tem várias coisas lá dentro Desde roupa, comida Queijo Enfim Tudo que você procura tem lá dentro E tem também A pista de gelo O teleférico Também Eu não sei nem quanto custa Porque eu não fui nem verificar Que eu já estava Quando eu cheguei no teleférico Já estava de noite Já estava escurecendo já Já estava fechando Mas tem várias outras atividades Que você pode estar Vim fazendo E aproveitando melhor O seu passeio, né? Não esqueçam Se inscreva no canal Deixe aquele like Pra ajudar a fortalecer o canal Compartilhe com seus amigos Esse vídeo, tá bem? Se você gostou Compartilhe com seus amigos E comenta aqui embaixo Deixe seu comentário O que você gostaria de saber Se você tem alguma preferência Algum vídeo Alguma coisa Que você queira saber Deixe aqui embaixo Que eu irei responder pra você Beleza? Então é isso Tchau, tchau E até a próxima Tchau